Viação Novo Horizonte, BR-381, quilômetro 41, 41 e meio. Viação Atibaia, São Paulo, de São Paulo para Atibaia, Irizá e 6, quilômetro 41, 41 e meio. Próximo ao Estônia-Tacadista, em Atibaia, São Paulo, BR-381, Fernão Dias. Música 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 Marco Polo G7, Jumbo, Deep Class, quilômetro 41, 41 e meio. Rodovia Fernão Dias, BR-381, Atibaia, São Paulo. Viação Atibaia, São Paulo. Música 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 G7, 1200, BR381 em Atibaia, ônibus escolar, quilômetro 41, BR381, Atibaia. Seguindo na Tchau, tchau.